Ô Silvio, eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja a mais difícil da tua carreira. E você responde se você quiser, não esquenta a cabeça com isso. Mas eu queria a tua opinião, porque você conhece bem a Venezuela e conhece muito melhor a Argentina, né? Se você tivesse, assim, do teu conhecimento, uma bola de cristal, assim, qual você apostaria que tem mais chance, qual país você apostaria que tem mais chance de se tornar o estado falido, a Venezuela ou a Argentina? Puxa, uma pergunta... Nossa, que pergunta! Eu falei pra ser um tijolo, Mara! Eu falei, mas eu tô perguntando pra pessoa certa. É verdade. É, é uma pergunta difícil, mas, assim, essa narrativa que é muito mantida ali, muito vitoriosa hoje em dia, no governo Millet e na direita argentina, né, de que o peronismo e a esquerda vão fazer a Argentina virar a Venezuela. Eu ouço isso desde o primeiro governo do Néstor Kirchner. E o fato é que até agora não virou, né? Temos três meses só de governo liberal e os quatro do Macri, que foram aquela coisa em cima do muro, mas a Argentina não virou a Venezuela. Eu acho que há uma diferença muito grande entre esses dois países, né? A Venezuela tem uma economia ainda muito vinculada ao petróleo, que é um atraso nos dias de hoje. A Venezuela não é um grande produtor de alimentos, e a Argentina é. E a Venezuela, nos últimos tempos, a pouca indústria que tinha, e o turismo, que era um ativo muito, um rubro, um setor muito importante, foram destruídos por conta da ditadura, né? Enfim, o país está totalmente isolado, não comercia com ninguém, faz negócio com Cuba, com Nicarágua, com Irã, com países, assim, que não são do mundo livre, como diz o Milet. Então, a Venezuela tem outro perfil de país. A Argentina, às vezes, toca o fim do poço. Eu acho que talvez a gente estivesse perto desse momento por agora, no auge dessas crises, né? No auge da crise de 2001, no auge da crise dos anos 80, a hiperinflação, e talvez nesse momento também. Mas o fato que essas crises que são longas, que empobrecem gente, que não são nada positivas para o país, elas, em algum momento, são dribladas pelo potencial que o país tem, né? A Argentina tem indústria, tem um povo muito bem formado, até um personagem do nosso documentário vai mostrar isso, um morador de rua, leitor, enfim. A Argentina tem outro, eu acho que tem instituições fortes, ainda que sejam fracas, se a gente comparar com o Brasil. A Venezuela já não tem instituições. O narcotráfico e a violência aqui, embora se faça muita, haja muito desespero entre os meios de comunicação, entre a direita, dizendo que está muito absurdo, que os cartéis estão aqui, que a violência é enorme. Não é assim, sabe? A gente já tem cinco mortos violentos para cada 100 mil habitantes. A Venezuela tem mais de 25. Ou seja, a Venezuela ainda tem esse problema de segurança, de ter estados que não têm nenhuma representação do estado, enfim, estados, departamentos ali abandonados, em que quem manda são os cartéis, o cartel de Sinaloa, o cartel do trem de Aragua, todos eles se encontram ali. Há muitos locais que não estão sob a supervisão do estado, o estado não existe presente. E aqui, bem ou mal, o estado está presente em todas as partes do país. A Argentina é a segunda maior economia da América do Sul e a terceira na América Latina. Eu acho que tem ainda muita gordura para queimar, muita... Enfim, tem muito mais força, muita mais solidez institucional e até mesmo econômica do que a Venezuela, nesse momento. e a melhorar isso. oi, E, oi, oi, E, oi, E, oi, Oi,